Música O município de Braço do Norte hoje tem cerca de 31 mil habitantes. A cidade do Vale, que é conhecida como a capital nacional do Gado Gérsei, vem se desenvolvendo ano após ano nos mais variados setores. E agora os moradores precisam se preparar e escolher os representantes para os próximos quatro anos. Nessas eleições, Braço do Norte vai ter 74 candidatos a vereador. Deste total, 24 são mulheres e 50 são homens. Ao todo, na Câmara de Vereadores, tem 11 cadeiras para serem ocupadas pelos candidatos. E eles vão estar divididos em sete partidos políticos, sendo eles PSDB, PT, PSL, PP, MDB, PSD e PL. Música Música Música